O que mais amei O que mais amei Senhoras e senhores, com vocês o fundador do nosso partido, o nosso grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva O que mais amei 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 Eu tinha, com os meus companheiros no Instituto, dado uma lida no meu discurso de posse. Porque antes da campanha da reeleição, em 2006, eu tinha pedido para a companheira Clara Ant dar uma lida no programa que tínhamos feito, de 2002 para 2006, para saber se eu tinha conseguido cumprir o programa. E, pasmem, nós cumprimos o programa. E eu, então, dizia, no discurso de posse de 2002, no Congresso Nacional, alguns de vocês estavam lá, dizia assim, mudança. Esta é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo. E a sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Estou aqui para dizer que chegou a hora de transformar o Brasil naquela nação com a qual a gente sempre sonhou. Uma nação soberana, digna, consciente da própria importância no cenário internacional e, ao mesmo tempo, capaz de abrigar, acolher e tratar com justiça todos os seus filhos. Eu desejo, antes de qualquer outra coisa, convocar o meu povo justamente para um grande mutirão cívico, para um mutirão nacional contra a fome no nosso país. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivos de sobra de termos, ou de descobrimos de vergonha. Vamos garantir, eu não vou ler o discurso todo, não, porque aqui eu vou falar de Reforma H e o Pepe vai ter que fazer discurso de Reforma H algum dia. Eu terminava dizendo naquele dia no meu governo a ação diplomática do Brasil estará orientada à perspectiva humanista e que será, antes de tudo, um instrumento do desenvolvimento nacional. O Mercosul, assim como a integração da América do Sul em seu conjunto é, sobretudo, um projeto político, mas este projeto reposa em alicerces econômicos e comerciais que precisam ser urgentemente reparados e reforçados. Aprofundaremos as relações com grandes nações de desenvolvimento, China, Índia, Rússia e África do Sul. Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo o continente africano e a nossa disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva as suas enormes potencialidades. A democratização das relações internacionais sem hegemonias de qualquer espécie é tão importante para o futuro da humanidade quanto a consolidação e o desenvolvimento da democracia no interior de cada Estado. Sim, temos uma mensagem para dar ao mundo. Temos de colocar nosso projeto nacional democraticamente em diálogo aberto com as demais nações do planeta porque nós somos o novo. Somos a novidade de uma civilização que se desenhou sem temor porque se desenhou no corpo, na alma e no coração do povo. Muitas vezes, a revelia das elites, das instituições e até mesmo do Estado. Inicio esse mandato com a firme decisão de colocar o governo federal em parceria com os Estados a serviço de uma política de segurança pública muito mais vigorosa, eficiente. Uma política que combinada com ações de saúde, educação, entre outras, será capaz de prevenir a violência, reprimir a criminalidade e estabelecer a segurança dos cidadãos e cidadãs. Este é um país que pode dar e vai dar um verdadeiro salto de qualidade. Este é o país do novo milênio pela sua potência agrícola, pela sua estrutura urbana e industrial, por sua fantástica biodiversidade, por sua riqueza cultural, por seu amor à natureza, pela sua criatividade, por sua competência intelectual e científica, por seu calor humano, pelo seu amor ao novo e à invenção, mas, sobretudo, pelos dons e poderes do seu povo. O que nós estamos vivendo hoje, neste momento, meus companheiros e minhas companheiras, meus irmãs e minhas irmãs de todo o Brasil, pode ser resumido em poucas palavras. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. essas palavras, eu fiz questão com o Vera Dilma de asler aqui, gostou do asler? Pode ser um jogador de futebol também, o alemãe. eu fiz questão de ler porque dois anos depois de ter deixado o governo, eu já não aguento mais os números do governo. Eu já não aguento mais falar da educação, falar do Brasil sem miséria, do Bolsa Família, do assentamento, ou seja, eu já tenho na cabeça de qual os números. Eu dizia para a presidenta Dilma agora, nós precisamos criar, fazer um decreto e uniformizar esses números, porque dependendo do que a gente fala, os números são dispares demais. Mas o dado concreto é que os números já foram ditos. e eu queria falar um pouco de política e de democracia no exercício do nosso mandato. Todo mundo sabe, porque eu já contei durante muito tempo, que havia dúvida se a gente teria ou não condições de dar certo. Eu não comprometei o nosso querido presidente da UNE, sabe, está cumprimentado agora, Daniel. Eu tinha a preocupação de que a gente pudesse ser um fracasso, porque nas reuniões que nós fazíamos parecia tudo muito difícil. Quando a gente é oposição, a gente faz com que tudo pareça pior do que é na verdade. É só ver os tucanos agora. é só ver como é que eles falam de nós. E às vezes eu pensava, mas será que os meus amigos do PT querem que eu seja presidente da república e ali do Brasil acabou, o Brasil não vai dar certo, não tem como consertar. Eu falava, que desgraça é essa que me elegeram para uma coisa que não vai dar certo. ou seja, quando nós chegamos no governo e você sabe, companheira, que eu de vez em quando agradeço pelo fato de ter perdido três eleições, porque nessa derrota a gente aprendeu mais, a gente formou gente. Você imagina se eu tivesse trazido você para o ministério antes de você passar pela secretaria municipal, pela secretaria estadual do Rio Grande do Sul. imagina se eu trouxesse gente que não tivesse passado por experiências administrativas em cidades, em estados. E eu firmei uma convicção de que a gente não podia errar. Não haveria chance para erro, porque eles são implacáveis. Eles são implacáveis. Eles não perdoam. Eles não gostam de governo de esquerda e não gostam de governos progressistas. É impressionante. E é impressionante como eles falam democracia. Eu, sinceramente, não conheço em algum momento da história desse país que tenha se exercitado a democracia mais do que nós exercitamos a democracia. Nada. Ou seja, ninguém foi mais atacado das formas mais vis que vocês compreendam do que eu. E nunca, nunca, isso é uma palavra contra ninguém. eu sempre achei que era possível trabalhando a gente provar que era possível derrotar a ideia de que alguém que não quer respeitar a democracia pode querer derrubar um governo ou tirar um governo. Eu tinha a convicção de que a gente estava plantando corretamente e a gente acolheu o que a gente tinha plantado. Eu tinha a convicção que era possível fazer com que o pobre tivesse ascensão nesse país. mas sabe companheira Miriam companheira Tereza e companheiras que não foi fácil porque eles não acreditaram e continuam não acreditando. Gente do céu eu acabei de criar Valdir Pires uma coisa chamada porta da entrada que era o bolso da família para os pobres. Eles logo inventaram que era de criar uma porta de saída. Os coitados nem tinham entrado. A gente nem tinha cadastrado as pessoas e eles já inventaram a porta de saída. Mas que desgraça. Deixa o pessoal tomar um trago pelo menos. Deixa o pessoal comprar um lanche com o Bolsa Família alguma coisa já queriam tirar. E é engraçado como que bilhões para eles sabe não traz problema e sabe pouquinho dezenas de milhares para os pobres trazem problemas inquietações. E o preconceito quando começaram a dizer que pobre vai virar vagabundo. Está criando uma sociedade de vagabundo eles não querem mais trabalhar vai receber o Bolsa Família mas tem que trabalhar. E eu lembro que quando se discutia férias nesse estado e nesse país dizia-se não pode dar férias aos trabalhadores porque o trabalhador vai ser prejudicado o ócio leva o trabalhador a beber. Então ele não pode não pode sabe ter férias que desgraça é essa? Ele tem que trabalhar porque se ele parar ele vai beber vai bater na mulher não tinha a lei Maria da Penha ele vai pois bem eu não sei a companheira Dilma a Marisa e vocês acompanharam bem que cada coisa que a gente fazia para os pobres nesse país havia sempre sabe um um pseudo sabe cientista político sei lá o que que era intelectual ou jornalista ou colunista que apareceu dizendo isso não vai dar certo isso é assistencialismo isso é populismo e isso vai ensinar o povo a virar vagabundo ou seja uma descrença total numa grande parcela da sociedade que sempre foi a maioria e a gente tem mais eu lembro o coitado do Graziano que hoje é diretor geral da FAO quando nós criamos o programa Fome Zero eu lembro quando o Wagner mandou a gente aprovou no congresso o primeiro emprego ou seja tudo 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 era para não dar certo eu na ausência de partido de oposição um setor da imprensa fazia oposição eu fico preocupado porque quando eu faço crítica Rui você que é jornalista importante eu fico preocupado porque quando eu faço crítica à imprensa ele descreve Lula ataca à imprensa quando eles me atacam ele fala fizemos uma crítica ou seja eu 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 sinceramente acho que eles tiveram uma grande surpresa uma grande surpresa nesses dez anos foi quando eles pensaram companheira que em 2006 eles tinham nos derrotado eles chegaram a pensar o governo está sangrando até a morte esse não se salva eu sei eu sei que teve reunião naquele tempo não tinha o tal do milênio mas tinha outras coisas eu sei que eu sei que teve reunião em que se discutiu de que o Lula não terá coragem de ser candidato em 2006 porque ele está acabado politicamente eis que ressurge o Lulinha paz e amor com mais motivação não foi fácil a gente fazer uma inversão de uma do Lula ex-tintureiro ex-engraxate ex-metalúrgico ex-sindicalista ex-preso político um brasileiro igualzinho a você ou seja da campanha de 82 em que os nossos candidatos pareciam mais um prontuário um fichário da polícia do que o candidato não é tinha não sei se o Altino Danta estava morando no Mato Grosso mas eu lembro do Altino Danta que era assim Altino Dantas condenado a 96 anos de cadeia mané da Conceição perdeu a perna quem vai votar num partido desse então fazer essa mudança que nós fizemos em 10 anos deixar sabe de ser o Lulinha engraxate e ex-preso político para ser o Lulinha paz e amor foi uma diferença muito grande sair da reforma agrária ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores para a reforma agrária pacífica e tranquila foi uma mudança substancial querer um candidato mais à esquerda para ser meu vice e pegar o Zé Alencar foi um avanço extraordinário aceitar a carta ao povo brasileiro foi uma mudança porque eu passei 10 dias sem querer aceitar porque eu tinha que mudar a parte da minha história eu falava reforma agrária ampla e radical sobre o controle do trabalhador eu babava e reforma agrária tranquila e pacífica você não precisa nem ficar nervoso para falar eu já falei duas vezes aqui que a maior tranquilidade o dado concreto Pepe é que nesses 10 anos e esse é um dado importante companheira Dilma das terras que nós fizemos assentamento 48 milhões de hectares significa 56% de tudo que foi desapropriado para a reforma agrária na história desse país ou seja em 8 anos ou em 10 anos nós conseguimos fazer 56% de tudo que é desapropriação que foi feita nesse país essas mudanças permitiram companheira Dilma que nós chegássemos em 2006 muito mais calejados eu penso que eu vi ontem na televisão ou num num site qualquer o nosso querido ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nervoso eu nem sabia porque eu não conhecia a cartilha eu nem sabia ou seja ele viu como cartilha um texto da fundação feito pelo Póstima em que mostrava alguns dados econômicos e eu vi ele nervoso isso é coisa de criança o PT não cresceu ficar fazendo comparação onde já se viu fala do futuro hoje eu descobri que só o fato da gente passar oito anos dizendo Dilma nunca antes na história do país pela primeira vez comparando com eles perturbou-os deixou eles meio nervosos ou seja nós queremos comparar nós aceitamos comparação nós não temos medo de comparação nós não temos inclusive comparação em debate sobre corrupção nós a diferença a diferença nesses dez anos qualquer mulher sabe e qualquer homem que repata as tarefas de casa que a mulher também sabe que tem duas formas de sujeira aparecer uma é você mostrar outra é você esconder e nós digo assim de cara limpa olhando para você e olhando para a televisão que está ali na frente eu duvido que tenha na história do país um governo que criou mais instrumentos e mais transparenta para combater a corrupção do que o nosso governo aqui está o companheiro Valdeir Pires que foi o primeiro controlador o primeiro ministro da controladoria geral da república que criou a transparência eles nunca deram importância na transparência nunca deram importância mas foi a coisa mais extraordinária que nós fizemos para fiscalizar e permitir que o povo pudesse fiscalizar as contas agora a presidenta Dilma mandou uma coisa mais transparente ainda ou seja que permite que todo mundo pegue a informação que quiser eu só espero que não queiram saber que roupa íntima que eu estou usando hoje mas eles podem saber ou seja e está na lei então até esse tema que eles pensam que é deles nós queremos para nós debater com vocês debater mas debater alto e bom som cada assunto porque eu acho que esse país precisa consolidar o seu processo democrático nós somos muito novo em democracia eu a primeira vez que votei para presidente gente foi em mim mesmo tanto que eu gostava de mim tanto que eu confiava em mim a segunda a segunda votação que eu fiz foi em mim mesmo a terceira por azar foi num poste sabe que está iluminando o Brasil sabe e isso isso incomoda e nós do PT precisamos aprender a lição nesses dez anos é de que nós temos todos os méritos mas nós temos que agradecer que foi a teoria do Lulinha Paz e o Amor que permitiu que a gente tivesse a sabedoria de construir uma paz aliada com partidos que pensam diferente de nós e criamos as condições de ensinar este partido a conviver democraticamente na diversidade quando a gente temou em errar esporadicamente a gente pode ter dado certo em algum momento mas na maioria das vezes a gente quebrou a cara porque ganhar é mais fácil do que governar e nós sabemos nós sabemos o quanto é importante manter uma base aliada por gente que as vezes a gente até não gosta ora mas eu não estou convidando ninguém para casar para casar eu casei com a nariz eu estou convidando para fazer política junto para subir num palanque para construir compromissos políticos eu acho que essa sabedoria nós aprendemos nesses dez anos companheira nós aprendemos e você está com muito mais possibilidade de consolidar você tem hoje uma folga melhor no congresso porque nós temos mais gente eleita em todos os partidos na câmara você não tem a pressão que nós tivemos no primeiro mandato no senado hoje está muito mais folgado hoje está muito mais tranquilo e todo mundo aprendeu então meus queridos companheiros e companheiras esses dez anos eu quando imaginei que a gente deveria fazer um ato para comemorar os dez anos eu na verdade tinha imaginado que não era para estar falando a Dilma para estar falando o Lula para estar falando o Rui Falcão o Haddad eu imaginava que a gente deveria ter sentado aí e ter colocado o povo para desfilar falando para a gente ouvir para a gente ouvir o que que eles sentiram porque quando a gente fala daqui a gente está falando o que a gente fez mas é muito mais prazeroso a gente ouvir eles falarem o que nós fizemos o que significou para eles eu tenho eu tenho recebido muitos e-mails eu acho que a presidenta Dilma também dos alunos do ProUni hoje o ProUni está consagrado mas no começo foi pauleira hein Fernando ah esse governo eu lembro de uma manchete educação imbecil uma coisa mais ou menos assim sabe eu lembro que disseram que o ProUni era nivelar a educação por baixo ou seja essa petulância desse governo queria colocar um pobre da periferia para ter um diploma universitário aí era demais aí era demais e ainda de graça aí era demais então isso era insuportável agora já começo a reconhecer sabe que é bom esse dia a gente viu uma carta esse aluno diria o seguinte presidente Lula se não fosse o senhor eu não teria formado meus filhos e depois ele fala mas não só meu filho eu motorista também estou me formando ou seja é pai é pai é mãe é filho você estava comigo em Caruaru pai mãe e filho na mesma escola os dois fazendo curso superior então essa revolução companheira Dilma ela depende disso que nós fizemos aqui um partido sozinho sabe das coisas todo partido sabe mas realizar é preciso que a gente junte forças e eu acho que a sabedoria Rui Falcão tua da presidenta Dilma dos nossos ministros dos nossos deputados é não permitir é não permitir em hipótese alguma que essa experiência acumulada de conquistas na política e na administração seja rompida porque o Brasil vive um momento muito delicado companheiros os partidos políticos estão fragilizados os de lá os nós aqui estão crescendo mas os de lá estão fragilizados o resultado mais eloquente foi a última eleição aqui em São Paulo em que já tinha gente comemorando a vitória deles porque esse moço como a presidenta Dilma nunca tinha sido nada nunca tinha sido vereador nunca tinha sido nada por que que ia ser candidato eles estão inquietos porque eles percebem que eles estão sem valores eles estão sem discurso eles estão sem propostas porque todas e qualquer coisa que eles pensarem em fazer nós fizemos mais e fizemos melhor mais e melhor é por isso que nós queremos fazer esse debate fazer esse debate com eles fazer esse debate com a opinião pública fazer esse debate com a imprensa se tem uma coisa que nós não temos que ter medo é do debate e fazer o debate não no nível que eles querem apenas mas no nível que nós queremos sobre qualquer assunto você viu que quando você partiu para cima aqui em São Paulo falando de segurança pública que eles nem aceitavam ajuda nossa eles afinaram porque aqui em São Paulo era difícil fazer acordo eles não queriam fazer acordo o governo não era uma coisa simples de trabalhar você pega os estados em que a gente conseguia fazer acordo as coisas fluiam com muita facilidade então esses 10 anos de ensinamento pode permitir que a gente tenha consagrado definitivamente um novo jeito de fazer política nesse país um jeito democrático respeitoso ou seja qual é o legado que nós deixamos companheira Dilma é a nossa relação com a sociedade é saber cada dirigente sindical cada pobre cada morador de rua cada sabe trabalhador organizado junto com os sintéticos em casa sabe que eles têm nesse governo uma guarida eles sabem que de vez em quando você está de mau humor mas eles sabem que mesmo com mau humor você não esquece com quem que você tem compromisso nesse país você não esquece para que que você foi eleita nesse país então olha eu queria terminar dizendo a vocês que acontece que a presidenta Dilma tem que ir para Brasília e o aeroporto de Congonhas funciona até um pouco tempo e ela não pode chegar lá depois das dez e pouco mas uma coisa importante que eu vou dizer para vocês eu estava aqui num discurso Dilma que eu deixei da pasta eu ainda não sei manusear tudo isso aqui mas eu peguei eu peguei um discurso que um dos possíveis adversários nossos em 2014 fez hoje tentando mostrar os treze erros do PT presidente do PT é uma coisa muito interessante porque vai permitir que os nossos senadores sintam o prazer de ser senadores debatendo com eles os nossos senadores porque é impressionante como os senadores do PT gostam de ser candidatos a prefeitos e governadores e menos de senadores eu agora acho que o Aécio proporcional a vocês o direito de ser senadores e gostar de ser senador da república mas eu Dilma eu não vou responder a eles eu queria apenas dizer para vocês nesses dez anos do PT de comemoração de governo democrático e popular dizer que a resposta que o PT deve dar a eles é a gente dizer para eles que eles podem se preparar eles podem juntar quem eles quiserem porque se eles têm dúvida nós vamos dar como resposta a eles a reeleição da Dilma em 2014 nesse país é essa a consagração da política do Partido dos Trabalhadores um grande abraço companheiros e vamos ouvir a nossa presidenta aqui do Partido dos Trabalhadores que eles podem realizar um grande abraço Obrigado.